O que, o que era A folha e a indiferência Onde a arte é resistência Sou Caxias, bicho-feira E-ra-u-e-ra-u-ei Caru-e-ra-u-ei A aldeia de Rio Ganha-lua O meu destino é a eternidade Traz-me um banco à liberdade Enquanto a onça Não vou ver a lua E-ra-u-e-ra-u-ei É isso, o Grande Rio A aldeia é meu presidente Meus presidentes de Roma É isso, gente Mas não manda a liberdade Enquanto a onça Não vou ver a lua A gente vai se ver Na cor